Mano, rapaziada, pra você ver que eu sou amigo do Neymar Neymar reagindo a boca de 09, pega a visão Aqui ó, Neymar Rapaziada Bora ver Neymar reagindo a boca de 09 Será que ele falou o que no homem? Cara, parece mentira, mas é isso mesmo que vocês leram no título O Neymar reagiu boca de 09, mano Então já chega Não entendi, parece mentira Por que parece mentira se eu sou amigo do Neymar? Deixa eu aumentar mais o webcam, tá pequena, véi Aí ó, agora ficou de crayons Mano, deixa eu botar esse webcam mais pra baixo que eu tô muito baixo Opa, agora ficou de crayons, fala chat Amassando o dedão no like aí, porque merece demais E sem mais delongas, bora pro vídeo Bora pro vídeo Ah não, ah não, ninguém joga mais frio fora que nem eu Oxi, já que não, já que eu escaralhado esse vídeo, hein, metrô Pô, como já começou É nóis maracujá Diminui ficou muito pic... Caralho, chato, cê não sabe o que cês quer, mano Agora tá bom, né Agora tá bom? Agora tá bom Aumenta o gato, a tela Agora tá de boa, boa Deixa eu ver se daqui é de quantos minutos Cinco minutos, se daqui é de vinte Isso daqui já tá no meio Eita, ai que susto, ai, 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 ai Eita, bicho feio do cão Caralho, a voz de macunhado, tropa Deus me livre, mano Menino Compartilha e bora pro vídeo Ó Bora pro vídeo Ah não, não Não Ai, 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 olha como meu amiguinho dá risada de mim, rapaziada Isso é gratificante Olha como meu amiguinho dá risada de mim Obrigado, meu amigo Os amigos do Neymar lá dando risada de mim, ó Valeu, amigo do Neymar Mano, esse som tá horrível Aqui não tem computador, louca Ele vai dar O presidente vai dar Volte em mim, Brasil Volte em mim, que aqui o Brasil vai mudar Pô, Neymar, isso mesmo Oxe, ele deu risada de quem aqui? Vai mudar Daqui pra cima é só pra cima Obrigado, Neymar Achei a culpa, ó lá Dando risada do homem Daqui pra cima é só pra cima Neymar me conhece, né A minha rapaziada é foda Esse moleque não dá Olha lá, esse moleque não dá Obrigado, Neymar Sabia que a água do mundo pode acabar? Tipo assim, olha pra minha bola Aqui é uma bola, né A bola tem água redonda Tipo, lá dentro Sabia que tipo Essa água aqui acaba? Sim Por que se essa água acaba? Por que a água do mundo não pode acabar? Toma! Verdade Aí cê tem um porra Mexeu até carregando E só jogando branco de água O mundo? Coisa do seu mundo? 162, se eu não me engano Tudo isso? Se eu não me engano 162? Porque é dentro das épocas lá do anticristo Olha lá, Neymar digitou meu nome, rapaziada Só pra vocês verem uma coisinha Neymar digitou meu nome, cuzão Olha lá Corte do boca de 09 No pó de pá Imagina ele pesquisando meu nome B-O-C-A-D-E-09 Rapaz, pesquisou meu nome, rapaziada Esqueça Eu tô importante Ele podia falar Boca de 09 Mas não, ele quis digitar com os dedos dele É, 10 mil anos atrás Tipo assim Essa água aqui demora o quê? O tempo que tu bebeu pra acabar Eu já bebi assim Tipo assim Cê acredita que desde o ano do anticristo tem água? É verdade, tem água faz... Olha lá, dando risada Nem falei nada de engraçado Ele tá dando risada É verdade? Não tem o mesmo tanto de água que teve no começo Mas por que ó Mas água nasce Nasce da onde? Quando tem incêndio Quando é nascente Na nascente? É Água nasce? É Tu não nasceu? Nasci Então a água também nasce Da onde? Tu nasceu da tua mãe, pô Ele que é teu pai Ele nasce da minha mãe e a água nasce da onde? Se você pegar o H E o O? O que que é H? Vamos cê tá... Oxigênio Oxigênio E o O? Organismo Oxigênio Oxigênio Se você juntar esses dois elementos Você faz água Pior que é É, né? Sou puto Sou puto Duvida Ah, H? Hidrogênio Que peixe hidrogênio, menino? Eu não gosto de namorar não, eu já falei Você não fala Tipo assim Nós tá aqui amigos Aqui Tem ninguém vendo É, é São nos Mas tu musica Tu musica Essa parte aqui, eu vou pular, porque essa parte aqui é muito cringe, mano. Ah, já fala assim, eu já dei uma bagaçada. Eu não quero que meu amigo Ney veja isso, véi. Eu não quero que meu amigo Ney veja isso. Abra a mente dele. Isso aí é tudo... Eu nunca senti vontade pra... O cara é brabo, né, mano? O cara é brabo. Porque você é mais fã, você fala, pô... Eu falei Neymar! Eu falei Neymar! Eu falei que eu era fã do Neymar! Eu falei... Matuê, véi, pra porra. Ah, não, eu falei Matuê. Mas Matuê, eu sou fã do Matuê, mas eu falei Neymar também, não foi, Chad? Siga a parte que eu falei Neymar! Mano, eu falei Matuê e falei Neymar! Eu falei Matuê e falei Neymar! Eu não falei, Chad? Eu não falei Neymar, mano. Aí eu vacilei, se eu falasse Neymar, uma hora dessa ele ia me chamar no Instagram. Condicional do Matuê. Mas eu falei de Neymar sim, porra. Eu não tô maluco, não. Eu não tô maluco, não. Eu falei de Neymar. O nome dele era 0,7, porra. Eu gosto do Matuê, ele gosta do... Matuê. Matuê. Ele gosta do... Ele cortaram, ele cortaram, mano. Você já troubou o Matuê? Não. Pode entrar. Tô brincando. Eu falei, ele falou quando que você se expira. Eu falei Neymar, mano. Cortaram. Cortaram. A minha própria... A morte do Atutune. Neymar nem viu falando dele, mano. Isso é foda. Toma, porra. A morte da Atutune. Como que é? Cando 3 pra nós. Pega a visão. Não, é porque eu tenho a amnésia, porra. Pode dar risada no menino Neymar. Pode dar risada no menino Neymar. Como é isso aí? Duezinho do 08. Duezinho do 08. Cinco. Sinto no sofá. Eu fumo. Cinco. Gramas e gramas andando copo cheio de lama. Andando mais congelado do que os gringos. Enquanto o meu gato minha na porta do estúdio. Eu tô rumo mais que o telescópio, tarugo, charuto. E pra esses bosta que falam que meu pulo é sujo. Eu juro que nunca fui ouvir opinião. Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais. Meu dinheiro é fácil demais. Eu nasci na guerra dos meus pais. Aqui contra o Tune. Agora aqui eu só saio. Eu só tô querendo. A cor do bolo e um ícone contra os blocos. Deixa eu pular. Você tava cantando do TG da Coronel? TG da Coronel, tem. É a cura. Medusamestate. Vem que tá no pulso. Opa, o amigo de Neymar falou o quê? Bora analisar, Chacal. Opa, o amigo de Neymar falou o quê? não dá eu não dou mesmo neymar só escaralhado eu não dou comigo esqueça ai neymar falando comigo que é gratificante ele tinha que trocar o bagulho da cana que bagulho rapaziada que eu tinha que trocar todos tem mais um que tu sabe fazer o borg sabe o borg vamos aplaudir olha onde nós chegou rapaziada só que subi aí pra o emote do neymar aí mano que subi aí dá pra mandar o emote do neymar porque o cara mandou ali ó manda o emote do meu amigo aí pra eu fazer homenagem para o meu amigo neymar só olha só olha lá olha o dinheiro eu sei todo o prédio tá ligado o luciano rúlio mas também é demais né o cara ele tá todo mas calma aí sabe cantar uma do borges iphone branco agora essa parte é virada e sony rapaziada ele até botou nos stories o que eu acho que eu adoro eu me amarro porque chora caiu castro bt conta o dinheiro limitado ponte quento Bradley meu iPhone é branco e meu pussy preto BIII come solda neymar seu pudro Jamara do resto fares um porcento BTT spit 76 limitado depois criada a make me JB gosta muito de swing B Combinha de fita ta no pique BIT Jogar pra tropa do... Do nego chique! Caralho! Isso é nem a vida! Neymar me ganhou! Obrigado! Vim dar aplauso, Neymar! Olha lá! Ele bateu palmas pra mim! Bate palmas pra mim também, chat! Ele bateu aí! Ai, que felicidade, Jesus! Neymar bateu palma pra mim, ó! Bate de novo, Neymar! Isso é merece a palma! Olha lá! Isso mereceu aplauso! Obrigado! Eu vou lembrar sempre da Copa do Muro, por isso que eu tô com esse cara, por isso eu sou do PSG! Eu já queimei todas as minhas camisas do PSG! No comeceiro, usava... Você pegava o Lacoste e usava, tá ligado? Usava... Não, para tu! Isso aí é coisa séria! Tinha uma que tipo, o Dei a Boca era uma mais torta do que a outra, tá ligado? Tinha um que ele comprou... O cara vendeu com calango pra ele, tá ligado? Era um calango! Não tinha conhecido, mas eu nem usei Lacoste e Falso! Nunca! Olha pra mim! Os caras mandavam de parceria, nem usava! Eu só usava quando eu comprava Lacoste original! Eu posso pegar todas as minhas coisas, não vai caber porque é um Pântano! Não vai caber com a minha Lacoste aqui! Mas eu tô te falando sério! Não é... Todas é original! Se Lacoste ligasse em boca, eu vou patrocinar você! Só tá faltando isso! Já tem tudo! O seu guarda-roupa parece o quê? É um Pântano, na Lagoa Sul! Só Pântano, só Controdilho! É pouco jacaré pra muito pântano! É pouco jacaré pra muito pântano! É pouco jacaré pra muito pântano! Esqueça! É pouco pântano pra muito jacaré! Tinha acredito que esse cara que ele tava pesquisando jacaré pra comprar um jacaré? Eu ia comprar um jacaré que eu sou muito viciado! Mas porra, lá em casa não tem piscina, né? Não, e também deve ser caro pra dar comida pro jacaré! Não, eu ia comprar um arigatô! O que que é isso? É um arigatô! 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 Olha aí, Malau! Botou a mão na cara! Mua, Ney! Caralho! Eu sou amigo do Ney! Eu sou amigo do Ney, pra quem não sabe agora, eu sou novo amigo do Ney! Ney tropa-tropa do sábio! Pra quem não sabe, nem tropa-tropa do sábio que o dono é minha simpose! Eu sou o gerente, sou o gerente da tropa do sábio! Aí, ó! Ney tropa-tropa do sábio! Virou meu amigo e tropa-tropa do sábio! E o cabelo não tá na régua, hein, boca! Um ato falho, hein! Por que que não tá na régua, porra? Ele é putífero, mano! Calma, eu vou mostrar! Ney é da tropa do sábio, pode chamar ele de Ney sábio! Me deixa triste, tá ligado? Por que, mano? Eu odeio ficar sem régua, tipo, eu me sinto cá de baixo! Então por que que cê tá... Ah, porque eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer um filme! Aí tipo, não pode... Ai! Aí não pode cortar o cabelo... Pera aí, eu vou te dar só uma! Não pode cortar o cabelo, eu cortei! Porque eu não tava mais aguentando a mata tônica! Mata tônica? É do cabelo, eu tomei a multa do cão! Que filme é esse? É... 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 Bonito, cheiroso e rico! O que é só é ganhar o gasto? É... É... É o dinheiro, muito inquieto! É... É... Pover... É... Que foi filha, mãe! Que foi filha! Ai, olha a risada dele, que lindinho! Olha o jeitinho dele! Ah, 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 ah! Ai, mano! Tu tá investindo. Ai, caralho... É, mano! É, mano! Eu não encargo, né? Que eu sei que eu não vou receber Tipo assim, é um apostado que não joga Aí tipo assim, mano, eu já perdi muito dinheiro nesse apostado Porque é o mais ruim do time, ele falou que era eu Aí tem uma fase que eu não quero mais pagar, tá ligado? O apostado eu jogo com ele Quer cor, Leozão? Ah, eu pensei que era uma tua aí Ô Leozão, quer cor? Tem que saber, tem que saber, mano Quer cor, não? Eu interfiri na tua... Não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar Eu só não pago, pô Eu vou te dar o hino escuro agora, não tô vendo Eu também, peguei Chegou a época que o Senig falou Rapaz, deixa eu... Não, eu vi sem querer na outra tela Chegou a hora que o Hudson será... Mas eu vou, mas eu vou Mas eu vou Só mais não gasto pagar Porque... Tem três mil... Mas já, cara! Eita, porra! Não! Porque é valente, valente! Que horror, mano! Que horror! Não, que... Não, olha aí, olha aí Eita, porra, nem você que vou... Três mil, três mil, sete Nove sete? Não, acho que não, três mil, sete Não, essa é a conta de... Ah, pra mim tá, mano Porra, não, faz isso todo dia, rapaz? É um jaca Vou te matar! Que isso, Neymar? Eu quero te ver de novo Quero... Seu c... Segura, pai! Segura, pai! Ah, que isso, cara, pai! Não, só uma, só pra finalizar, a terceira, vai. João Gomes, Marco Giacomo, Zé Vaqueira, aí vai então. Caralho! Nem tá na live? Fala, Neymar Júnior! Meu aliado! Tá preparando o bacão para o mono, meu aliado? Se você quiser que eu faça uma massagem no seu bem na sua casa, eu estou disposto. Estou disposto a fazer uma massagem na sua casa, seu puto. Só chamar no Insta, que eu faço uma massagem, um churrasquinho aqui na minha casa. Minha casa aí, Neymar. Pra você que quer ver minha casa aí, Neymar. Tá bem vindo, pode vir, viu, amigo Neymar. Tamo junto, seu puto. Tô te reagindo aqui, ó. Entendeu ou não entendeu? Bora ver o que você vai falar aqui, amigo Neymar. Ah, cê tá puto mesmo. É, ah, indéname... Aria, mano, aria, mano. Vem, não me vou falar com isso de hoje. O записado? How flo了? Aia hahaha Fingando a fórik, Não me estra. Gab cada vez aqui suka? Uh, 알아! Quem gosta de cintrigou? Cintrigoumsemsemsemsemsemsemsemsemsemsejh nosaltres, Cintrigoumsemsemsemsemseорд. Eeee! She just girl Homem,ση位 Toma! 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 Ae,palmas ae Você perdoaria uma traição? Imagino,entou entregar na tua casa o cara consegue,man moral Não sou bem! Na casa do cara,t渡ola a tua mulher lá com o cara invet A senhora falou amor de você, você não viu nada Me despejo Eu começo a derreter chorando Aí ó, se você chorar é porque você gosta dela Isso é o amor Aí você acredita num relacionamento de ânimo Amor é ser um pelo psicológico Amor mesmo é a pessoa que foi nove meses com você na barriga Pega a visão, Betroupa, papo do sábio Isso sim, amor Amor é só de mãe, pô Você acha que alguém... Agora tu grande aí Todo fofão Não acho que eu queria te botar no meu Não pode dar risada, meu amigo Ney Fica à vontade, eu deixo, seu puto Você pode, você pode, Ney Papo no sábio, eu dei o papo no sábio Eu dei o risada, pode dar risada, seu puto Essa menina é um puro talento Descendo Essa menina é um puro talento Descendo No bairão, ela gosta de bailar No bairão, ela gosta de bailar Pina remolando, pequenita Escuta a baixinha do nada, ela fica Dançarina Ah, 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 ah O quê? Bota pra quicar Bota pra quicar Porra! Ai, caralho Meu direto não para É gostoso pra cá, é gostoso pra lá É aqui babando na minha folga logo cedo Ai, preto Como vamos cantar essa? Ai, vai Arranhou minhas contas, eu passei com a minha tropa Prezi no suporte, no bolso, com várias notas Emojiva pano na minha foto Atsune Fala pra mim Ai, preto Quinta pra mim Ai, preto OGM pra mim Ai, preto Ai, caralho Que isso, Ney? Que isso, Ney? Rapaz, caralho, você não quer jogar Copa no muro? Ai, preto Ai, caralho Ele apareceu no preservativo e saiu na roupa dele Ele falou que ele não usa e na mãe dele De quem era? Ah, vou contar essa história Tia, tipo Eu quero Tchau, tia Não pode Não, nem Nem pode saber dessa história do preservativo não, Neymar O que é isso, Ney? Você não pode saber dessa história do preservativo não, seu puto Você é louco? Ai, eu mandei Assim Assim Que isso, Neymar? Você não pode saber dessa história Tá adorizando de que, porra? Tinha gosto de fruta mesmo, mano Tinha gosto de fruta 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 Tá adorizando de que, Neymar, seu puto? Minha boca Mas que isso, Neymar? Olha o meu gosto Ai, preto Ele gostou Ele gostou? Rato Falou aqui, ó Boca As suas orgs preferidas Org preferida Agora a Neymar vai saber quem é a melhor org baseada Vesiclã Vesiclã A polêmica, a boca Vesiclã 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 Eu sei que cê esquecei, a minha charinga, nunca foi na fé, mas copa no clã, já disse qual é, veste tudo negão, sumi do nada, volto de manhã, a lua cheia, clarei as ruas de Konurra, vida longa, vila e o Danzo que se fota, eu ainda não te falei a história toda